Olá a todos, hoje vai ser o primeiro vídeo de unboxing de calendários de advento do Natal do ano de 2024. Eu não estou a acreditar que já chegámos a esta altura do ano, eu sei, quer dizer, tecnicamente ainda não chegámos a setembro, mas oh my god, os calendários de advento chegaram. E vamos começar, vocês já sabem que é uma tradição aqui no canal de fazer vários unboxings de calendários de advento, é algo que eu adoro, adoro fazer unboxing e adoro mostrar-vos, porque assim consigo-vos dizer quais é que são os melhores de cada ano. Claro, para quem não quer spoilers, isto não é um vídeo para verem, porque obviamente eu vou abrir o calendário todo do início ao fim e vou-vos dar a minha opinião se vale a pena ou não. Quem está interessado? Vamos hoje fazer o primeiro unboxing de 2024 e vamos começar em grande com o calendário de advento do Stylevana, que o ano passado foi o primeiro, foi fantástico e este ano é ainda melhor. Portanto, o vídeo de hoje vai ser fazer o unboxing deste maravilhoso calendário de advento. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Bem, assim, muito mais pequeno do que era o ano passado, é literalmente metade do ano passado, era tipo o dobro, assim, em altura. E acho muito bem, porque este ano eles comprometeram-se a fazer algo um bocadinho mais ecológico e um bocadinho menos grande e eu acho ótimo para poupar-me um bocado o ambiente. Ele tem, obviamente, uma manga, que ainda assim eu acho que era dispensável, mas bem. De forma a que as gavetas não abram na viagem e mesmo enquanto vocês têm debaixo da árvore ou whatever, sabem que os quando dares a ideia, não é abrirem assim, tipo em setembro, como eu estou a fazer, é abrirem em dezembro, mas bem. Tem assim esta manha que podem tirar e depois temos então o nosso calendário que tem as 25 portas, portanto, há uns que têm 25 portas, há outros que têm 14, este tem 25 portas. Vocês abrem assim estas duas portulholas que dizem se está levana e têm então as vossas caixinhas. Agora, parecem minúsculas, mas devo-vos dizer que os produtos que vêm aqui dentro são, tal como no ano passado, eu acho que no ano passado ainda assim tínhamos alguns minis. Este ano, pelo que eu percebi, é tudo full size, tudo, desde 1 ao 25, é 25 ao 24, 25 está aqui. As gavetas parecem minúsculas, mas elas são longas, portanto, temos aqui, está pesadíssimo, isto está mesmo muito pesado, e temos então aqui o look geral deste calendário. E agora vou-vos dar a informação toda importante antes de começarmos com o unboxing. Então, a primeira coisa que tenho que vos dizer, este calendário entra à venda no dia 11 de setembro, portanto, no dia em que vocês estão a ver este vídeo, portanto, quando estiverem a ver este vídeo, o calendário já está disponível, podem ir comprar. O ano passado ele escutou, ainda em setembro, voltaram a fazer um restock em outubro, mas ele escutou muito rápido, portanto, para tomarem atenção a isto. O preço dele, eu tenho aqui disponível em dólares, claro, podem fazer a conversão para euros, ele este ano vai ser 209,99 dólares, mas com o meu código de desconto, INF10RITAP, que eu vou deixar aqui, vocês têm 22% de desconto. Isto quer dizer que destes 209, vai, eu até vou pôr 210, tem os 22% de desconto, ele fica dos a 163 dólares. Passem isto para euros, também têm em direito aportes gratuitos, como o código, portanto, só pagam mesmo o valor do calendário, e este calendário faz-vos poupar 45%, ou seja, se vocês comprassem todos estes produtos, que são todos falsais, como vos disse, vocês iam pagar mais 45% do que estão a pagar ao comprar o calendário, portanto, é quase, é quase notado o preço, basicamente, se você é comprar tudo individualmente. E é isto, é tudo o que eu tenho para vos dizer, agora vamos lá passar ao unboxing, estou mortinha para vos mostrar. Eles o que prometem neste calendário é ser, desde o dia 1, portanto, as portinhas do 1 ao 12, é tudo produtos de skincare para criar a nossa rotina de skincare de dia, portanto, são tudo produtos para utilizar durante o dia. Do dia 13 ao dia 20 é maquilhagem, para utilizar, tipo, à noite, digamos assim, se bem que a maquilhagem vocês podem utilizar, tipo, dia e noite, whatever. Mas pronto, do 13 ao 20 podemos esperar a maquilhagem, e do 20 ao 25 temos night care, portanto, skincare específico para a noite, portanto, bora lá, vamos já começar rapidamente, senão este vídeo vai ficar super longo. Portinha número 1, vão ver o que eu digo, é tipo, parece minúsculo, e depois abrem e é gigante. Começamos com um produto da marca que eu adoro, que é a Ionique, e começamos com o da linha de centelha, eu adoro este creme desta linha, portanto, estou muito curiosa, por acaso, nunca experimentei o cleanser da mesma linha. Este é o Ionique Centelha Bubble Cleanser, com centelha asiática, 69%, e é daquelas mousses, tipo, que sai logo, logo é mousse, tipo, tem assim um pump e sai logo é mousse. 150 ml, produto full size, tal como tudo neste calendário, parece muito fantástico, eu adoro esta linha, e estou martinha para experimentar. Número 2, temos assim esta longuinha, e temos um produto também full size, e este é o PHA Resurfacing Glow Peel. Este é com 10% de PHAs, portanto, é aquelas famílias dos esfoliantes, temos a HHAs, os BHAs e os PHAs, este tem PHAs de 10%, e acho que é basicamente um esfoliante, que é amigo para vocês fazerem algumas vezes à semana. Tem 6 ingredientes naturais que fazem a esfoliação suave, enquanto também hidrata. Diz que tem extratos de pepino, papaya, centelha asiática, deixa um healthy glow e também deixa a pele nutrida, portanto, é assim. Full size, a textura parece-me até um bocado espessa, eu sei que ia ser tipo líquido líquido, não, é tipo um gelzinho, mas parece-me muito interessante, uau! E tem a centelha asiática também, que é que ela manda, fantástico! Quantos mililitros? 50 ml, portanto, já, mais um produto full size, e este é da marca Axis E. Dia número 3, temos um produto que eu já tive que adoro, que é da linha da Sun by Me, que é a 30 Day Miracle, e este é o AHA, BHA, PHA Miracle Toner. É um tónico com todas as famílias dos esfoliantes, e também tem a árvore do chá e niacinamida, que ajuda a deixar a pele luminosa, ajuda a fazer uma esfoliação, mas é muito subtil. Eu, na verdade, comprei desta linha, comprei o tónico em tempos, e comprei o creme e adorei hoje, portanto, estou muito satisfeita por ter o tónico outra vez. Ele ajuda com os poros, ajuda com a lesidade, ajuda com a esfoliação da pele, e é também calmante, e tem, então, 150 ml. Mais um produto full size. Número 4, temos um produto da Purito, que eu estou muito entusiasmada para experimentar, eu já, por acaso, já tinha misto distante. Este é o Galacto Nassai Niacin, é tipo, eu acho que é a minha sinemida, Niacin 97 Power Essence. É um sérum, basicamente, da Purito, que é uma marca que eu adoro, tem 92% de fermentos de Galacto Mixes Filtratos, que eu já ouvi dizer muitas coisas boas, nunca esmetei nada com este ingrediente, tem 5% de Niacinamida, que é algo que eu adoro, e vai ajudar a equilibrar a pele, ajuda com a luminosidade, ajuda a amaciar e ajuda com as manchas. Dizem, então, que tem esta Niacinamida, que ajuda com isto tudo, que nós já sabemos, e estes Galacto Mixes Fermentos Filtratos. O sérum é de 60 ml, gigantesco, e vem assim, portanto, completamente transparente, e estou muito curiosa para experimentar. Número 5, temos da marca Torridene, que quem vê os meus vídeos aqui no canal, já sabe que eu adoro esta marca, todos os produtos que recomentei até hoje. Este é um sérum, basicamente, de luminosidade. Eu só tenho utilizado as linhas de ácido hialurónico, esta é a linha de vitamina C da Torridene. Este é o sérum que se chama Brightening Ample, Blemish and Brightening Toner, com vitamina C. Vitamina C 5 Complex. Diz que, acima de tudo, tem ácido escórbico, que são diferentes tipos de vitamina C. Na verdade, ali isto tem 5 tipos diferentes de vitamina C. Ok, estamos assim, então. Tem, quantos mil litros? 30 ml. O nosso sérum de vitamina C, full size. A caixa 6 é assim, das longas, está assim, lateral, e eu acho que isto são face masks. Já, face masks, só podiam, tipo, pelo tamanho da caixinha. Face masks, duas face masks iguais, e são as da marca, aquela marca que já vimos antes, no sérum, aquele de niacinamida. Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Também tem niacinamida, são duas máscaras unitárias, e trazem, então, glutathione niacinamide sheet mask. Diz que tem niacinamida, centelha asiática, o tal glutathione, extrato de arroz, é hidratante, iluminadora, calmante, e ajuda com a luminosidade também. Parece-me muito bem, porque temos, então, duas máscaras unitárias, e estas são daquelas para deixar com o tempo. Vou descobrir eventualmente, não sei agora porque isto está tudo em coreano, mas, bem, parece-me bem, temos duas máscaras unitárias, adoro tissue masks. Número 7, temos uma caixinha muito fininha, e temos, uuuuh, um Riddle Shot da marca VT, que eu adoro, eu adoro estes Riddle Shots, mas este é o de olhos, que eu nem sequer sabia que existia. Isto, então, é da marca VT, é o Riddle Shot Lifting Eye Cream, que, será que se pode pôr estes Riddle? Bem, deve poder. Os Riddle Shots, basicamente, são tipo umas microcapsules, são uma tecnologia toda a respeito desta marca VT, eu tenho que estar a utilizar há meses, e estou a adorar, e já exometi várias intensidades, e vários ingredientes, e adoro a tecnologia disto, investiguem um bocadinho estes Riddle Shots, para perceberem em que é que consiste a tecnologia, porque eu achei que estes Riddle Shots eram muito intensos para a zona ocular, mas pelos vistos não. Existe um específico para a zona dos olhos, uau, Very XPTO, Active Ingredients, ajuda com a elasticidade e rugas da pele à volta dos olhos, uau, ok, o packaging é lindíssimo, parece um bocado bom demais, mas bem, há aqui qualquer coisa, eu acho que isto tem aqui qualquer coisa nesta ponta, que faz com que ele seja, ok, tem aqui este aplicador de todos os XPTO, uau, que fancy, ok, 15 ml, portanto sim, é um full size de olhos, e parece-me super super, eu estou muito curiosa, e acho que vou já introduzir, enfim, esperar até o Natal, mas acho que vou já introduzir isto na minha rotina. Dia 8, temos um produto da marca Industry, e este é, estranho, Onion New Pear Gel Cream, gel cream, eu adoro, tudo que é creme gel, I love it, porque tenho pele mista oleosa, e eu preciso mesmo destas texturas em gel, mas porquê que é de Onion? Onion é cebola, será que eu quero um creme de cebola? Isto deve ter alguma coisa que eu não sei, especificamente ele diz que tem cuidado de blemishes, portanto tem um cuidado com borbulhas e oleosidade, só experimentando mesmo, o packaging é o packaging normal, e a textura diz que é em gel, espero sinceramente que não cheira cebolas, mas eu acho que obviamente os coreanos têm cuidado com estas coisas, portanto não iam pôr um creme a cheirar de cebolas, mas parece-me super bem, e temos um também full size de 50 ml. Dia 9, temos um produto que eu já tenho e adoro, e já apareceu aliás aqui em alguns vídeos no canal, que é o protetor solar da Round Lab, e este é o Birch Juice Moisturizing Sandscreen, e ontem eu utilizei proteção solar 50, é mais hidratante, não deixa qualquer tipo de white cast, mas é assim um bocadinho mais pesado, bom papel mistas a secas, não mistas oleosas, eu no inverno vou mudar muito bem com isto, eu gosto muito dele, super hidratante, muito fácil de espalhar, é um produto que eu adoro, este é full size, mais uma vez, como tudo nesta caixa, e tem 50 ml. Dia 10, temos uma caixa gigantesca, e é um produto que eu também já tenho, ainda estou com mixed feelings em relação a isto, vou ter que continuar a utilizar para vos dizer, este é da marca Aromática, é o Rosemary Root Enhancer, isto basicamente é um spray de rosmarinho, isto cheira bem a rosmarinho, mas até é um cheiro agradável, não é tipo, não parece que estou a temperar o corcabeludo, mas basicamente é um spray para pôr no corcabeludo, que ajuda com peles, oleosidade, regular o sebo, regular as peles, e ajuda com um bocado, faz um bocado de esfoliação, e eu experimentei já duas ou três vezes, o que eu tenho ali na casa de banho, e ainda não sei muito bem o que achar disto, mas bem, logo vos partimos, temos mais uma vez o produto full size, e tem 100 ml. Porta número 11, temos um produto da Marta, da marca Tocobo, e este eu acho que deve ser um produto de lábios, Vitamin Nourishing Lip Balm, portanto, esta marca Tocobo tem tipo, os portentos estelares bem virais, que são tipo assim, uns sticks azuis, e então temos um balsamo de lábios com, lábios, com vitamina E, jojoba seed oil, middle foam seed oil, e avocado oil, portanto, só óleos maravilhosos, e diz que é nutritivo, e enriquecido com vitaminas, é assim, stick, amarelo, e pá, é tipo, normal, não tem cheiro que é bom, tenho boi balsams abertos, mas eventualmente, a experimentar este. Ok, agora temos a caixa número 12, que é a última, que temos de Day Skincare Routine, e então, temos o Airy Sand Stick da Habib, que eu também já tenho, e adoro, recomendo vivamente, isto é um protetor solar em stick, eu acho que até vou pôr este numa giveaway, para algum de vocês, porque eu acho que isto é maravilhoso, e eu vou demorar muito tempo, para acabar com isto. Completamente matte, que tem proteção solar 50, e tem duração à prova da água, durante 80 minutos, é maravilhoso, é tipo, é mesmo literalmente só barrarem, assim na pele, e estão protegidos, bom para ir à água, este é o que eu uso, principalmente na praia, e é completamente matte, que é fantástico, é para as mistas oleosas, não deixa resíduo nenhum, é fácil para aplicarem, tipo, mesmo vocês on the go, é fácil para aplicarem debaixo da maquilhagem, é fácil para aplicarem em miúdos, se tiverem fritos, porque tipo, é só barrarem o stick, basicamente na cara dos miúdos, não tem que estar, tipo, a espelhar nada, maravilhoso, adoro este produto, e é full size. Ok, agora começamos, do 13 ao 20, temos os nossos produtos de maquilhagem, começamos com o produto número 13, que é, o produto que eu já tenho também, que eu adoro, e falo muitas vezes aqui no canal, que é o primer da Artless, e é o Glow Base, é basicamente um primer, para pôr antes da maquilhagem, que tem proteção solar 50, e deixa, para além da pele hidratada, deixa um glow metalizado, muito bonito, acho que vocês conhecem este packaging, porque eu já mostrei mesmo, muitas vezes aqui no canal, adoro este produto, acho que é tipo, um tudo em um, é tipo, um hidratante, um iluminador, um primer, um protetor solar, eu adoro este produto. Número 14, temos o Moist Ampoule Blusher, tem 20 ml, isto é um blush, gigante, 20 ml blush líquido, oh my god, isto é enorme, oh meu Deus, oh meu Deus, ok, blush completamente líquido, a cor é a, Lavender Flush, é assim um tom, lavanda, malva, mais pó frio, mas parece-me muito bem, acho que isto vai ser uma cor excelente, para o inverno, o frasco é de vidro, well luxurious, parece-me muito bem, muito bem, se calhar gostaria de uma cor, um bocadinho mais quentinha, mas acho que isto vai ser interessante, número 15, temos aqui, uma caixinha muito fininha, e temos, um duo de sombras, tão fofo, da marca The Sam, que eu acho que tem alguns produtos, e gosto muito, então basicamente é o, duo, eyeshadow mood up, o tom, qual é que é? É o sugar coral, basicamente tem dois tons, e deve ter tons corais, digo eu, olhem lá, o packaging é muito fofinho, e tem então estes dois tons, um matte, e um brilhante, isto não é bem um coral, não é? Isto é tipo um nudo acastanhado, e um bronze muito bonito, fantástico para a viagem, é mesmo para quem gosta de neutros, muito, muito querido, full size mais uma vez, ótimo para a viagem, número 16, temos algo que eu já tenho, este vai para vocês, para giveaway, provavelmente, porque eu adoro, mas acho que não, não vou acabar nem tão cedo, é de longuíssima duração, é castanho escuro, lindo e assim, super usável, mesmo quando querem algo, mais intenso de maquilhagem, ou algo mais subtil, é maravilhoso, porque é tipo um castanho escuro, que vocês não percebem, se é preto ou se é castanho, está a mesma linha, aquele meio termo, é tipo um chocolate escuro, muito bom, é um eyeliner em caneta, da marca Merzee, este é o The First Eye Pen, e é no tom brownie, que é o castanho escuro, como vos disse, full size, tem um pincel maravilhoso, com precisão, eu uso muitas vezes a minha, já mostrei aqui também, em vários vídeos, estão a ver, não é caneta de silt, é pincel mesmo, é maravilhoso, e isto é, à prova de suor, à prova de água, para quem tem pálpebras super oleosas, isto dura o dia inteiro, dia 17, o que nós temos aqui? Eyelash Tinting Serum, sérum para atingir as pestanas, para ficarem mais pretas, será? Olhem que isto eu nunca experimentei, parece que sim, Cosnori, é vegan, Cosnori, não sei se é a marca, acho que sim, Cosnori, Cosnori Eyelash Tinting Serum, no tom 01 Deep Black, como é que isto se usa, eu não sei, mas eu vou pesquisar na net, tem assim uma escova, muito pequenina, e isto supostamente é tipo, um tinto para as pestanas, pá, se a hora que elas fiquem mais pretas, eu acho muita piada a isto, porque como devem calcular, tipo, eu preciso de ajuda, não só com as pestanas, como com as sobrancelhas, as pestanas, elas cresceram imenso, com aquele sérum maravilhoso, que eu utilizei, mas não ficaram mais pretas por isso, portanto, isto se calhar até me ia ajudar, tenho curiosidade, vou investigar sobre este produto online, por acaso, nunca experimentei um género de sérum patinho gira, mas acho que isto poderá ser, ter a sua utilidade, dia 18, temos, ah, eu já estive a comprar este pó tantas vezes, este é o pó da Skin Food, e é o Peach Cotton Multi Finish Powder, é um pó solto, que à partida, tipo, vai cheirar a pêssegos, e deixa tipo, a pele suave como um pêssego, faz um efeito de blur, muito, muito, supostamente muito bonito, deixa a pele tipo, com aspecto de pêssego, e cheira a pêssego, é assim pequenino, normalmente os pós soltos, das marcas coreanas, já agora deixem-me abrir, os pós soltos das marcas coreanas, têm sempre um packaging, muito mais pequeno, do que os nossos, aqui do ocidente, houve um que eu utilizei, muito rápido, que era da Innisfree, eu acho que era da Innisfree, que era o Nocebum Color Powder, que eu adorei, mas também tinha assim, um packaging mais pequenino, então eu sentia que acabei com ele, eu acabei com ele, em menos de um ano, portanto este aqui, deve ser um bocado, o mesmo género, o packaging é muito fofinho, gostava de tirar a fita cola toda, para vocês perceberem, traz aqui um pêsseguinho, em cima, so cute, e temos então aqui, o pó, é um pó solto, pronto, completamente translúcido, conseguem ver, está ali ainda o selo, que eu tenho que tirar, mas bem, basicamente é tipo um pó branco, em trás para os translúcido, em trás a sua powder puff, ou para não utilizar o pincel, eu sou mais adepta de pincéis, mas parece-me muito, muito bem, tem sempre menos quantidade, mas este não é o tamanho mini, este é o tamanho full size, simplesmente eles não exageram, no tamanho dos pós, acaba por ser mais conveniente, para viajar. Dia 19, temos dois produtos, é um dois em um, temos dois produtos da marca Unleashia, que eu já tenho alguns produtos deles, e adoro, temos então, de um lado, o How Happy Day Lip Pencil, portanto, um lápis de lábios, que diz que é fácil de espalhar, long lasting, vegan e cruelty free, é no tom número 4, bay bay, tipo de babe, bay bay, muito fofe, o nome, que interessante, ok, é um bocado mais espesso, não é tipo, os lápis precisos, isto não vos está a fazer lembrar, um bocado, o packaging do Made by Mitchell, está me a fazer lembrar, um bocado, ok, é tipo um lápis de lábios, no género de cor que eu adoro, só que é assim, um bocadinho mais grosso, e é retrátil, ok, a cor parece-me muito bem, tenho mesmo que experimentar, e depois temos do outro lado, portanto, vêm dois produtos num só, temos o Shaper Pomade Eyebrow Fixer Clear, portanto, o tom número 1 é completamente translúcido, longa duração, mas tem uma textura delicada, portanto, as sobrancelhas não vão ficar rígidas, eu gosto dos que deixam as sobrancelhas rígidas, mas, vou experimentar, temos assim, este packaging, porquê que isto me está a lembrar imenso, Made by Mitchell, eu acho que é da cor deste verde florescente, anyways, dois produtos full size de maquilhagem, numa só caixa, ok, por fim, temos o dia 20, que é o último dia de maquilhagem, e temos um blush também, isto é blush? Ah não, isto é um daqueles tintes, isto faz lembrar aqueles tipos, os Bene Tintes, sabem, da Benefit, é tipo um tinte líquido, que vocês podem utilizar, tanto nas maçãs do rosto, como nos lábios, este é o da marca Etude, e é o Dear Darling Water Tint, é um tinte vermelho, este é mesmo tipo vermelho, vermelho intenso, para aqueles líquidos vermelhos, muito intensos, que tijem logo maçãs do rosto, lábios, tudo, eu adoro estes produtos, principalmente para lábios, quando estou a usar aqueles não make up, make up, que se deixam os lábios, tipo, parece que tipo, estive a comer cerejas, e não tenho tipo um batom assumido, tenho só os lábios tingidos, e ficam tipo assim, com vermelho, muito a Juicy, gosto muito deste género de produtos, literalmente, o único produto que eu tenho deste género, é o Bene Tint, e adoro, que tenho uma opção destas, pelo menos é mais versátil, e foi então o nosso último dia de maquilhagem, bora para o dia 21, vamos começar, por acaso o dia 21 é a maior caixa, começamos com a rotina de noite, e temos um cleansing balm, da Tear Tear, oh my god, começamos bem, 120 ml, Tear Tear, eles têm produtos icónicos, têm a Mask Fit, aquela Cushion Foundation, eu também ando a utilizar o tónico deles, que também é maravilhoso, e agora estou bonitinha para experimentar, mas acabei de abrir um cleansing balm, portanto não vai acontecer então cedo, mas temos então o cleansing balm, à parte temos a tampa e a espátula, e depois temos o próprio do cleansing balm, que é o Hydro Boost Enzyme Cleansing Balm, Pore Purifying, portanto remove a maquilhagem, e ajuda a purificar os pórums, e os poros, eu disse pórums, poros, e tem enzimas que ajudam a limpar a pele, 120 ml, diz então que tem óleos de plantas, incluindo óleo também de arroz, hidratante e calmante, parece-me super bem, ele está selado e ainda bem, porque eu não vou abrir ele nem tão cedo, mas é um produto full size, Tear Tear é super caro, e são 120 ml. 22, temos, oh meu Deus, eu estou farta de ouvir falar desta marca, eu não experimentei absolutamente nada, eu já experimentei tanta coisa coreana, mas eu não experimentei absolutamente nada desta marca, esta MediCube, eu acho que isto ficou mais famoso, por causa de uns gadgets, tipo uns utensílios eletrónicos, ou pelo menos foi assim, que eu fiquei a conhecer a MediCube, anyways, eles mandaram a máscara de noite de colagênio, isto parece-me super bem, isto tem acima de tudo colagênio, aplicar em pele limpa, deixar 15 minutos, e só depois é que vão para a noite, a dormir, humm, ok, isto é para deixar a noite inteira na pele, portanto, vocês aplicam isto à noite como se fosse tipo um creme, mas é uma máscara de colagênio, e dormem com isto, diz que demora 15 minutos a secar, e só depois é que se podem deitar, e de manhã é tipo peeling, vocês podem remover ou com água, ou podem fazer tipo assim, mesmo tipo tirar uma segunda pele, this is exciting you guys, full size, e tem 75ml, é tipo assim um gel transparente, estas máscaras de peeling, há uns anos atrás vi a Siemens, depois deixaram de aparecer, e agora começam a aparecer outra vez, eu estou muito curiosa, eu sei que as coisas desta marca são mega virais, e acima de tudo são muito boas, tipo para a antiguidade, portanto eu estou muito curiosa, eu adoro a cena tipo, eu lembro-me de ser mais nova, e a minha mãe fazer máscaras de peeling, e eu querer tirar tipo, a segunda pele, digamos assim, portanto isto faz-me lembrar tipo a minha infância, estou muito curiosa para experimentar, mais uma vez também que full size 75ml, eu sei que a MediQ é uma daquelas marcas que não é barata, porta 23, temos uma marca que eu adoro, que é a Skin 1004, e temos um serum, este é o Madagascar Centelha Ampoule Serum, 55ml, diz que é calmante, hidratante, e tem centelha asiática de Madagascar, como tudo aliás desta marca, a máscara de noite que eu já experimentei deles é fantástica, e o cleanser neste momento em uso que eu estou a utilizar deles é também maravilhoso, tudo é à base de centelha asiática que é calmante para a pele, e este serum diz que, pá, 100% de centelha asiática, está de centelha asiática, e diz que também tem coisas que eu não sei dizer, basicamente é um serum calmante e que ajuda a purificar a pele, anyways, é um tamanho de 55ml, como vos disse, eu adorava abrir para vos mostrar, ah, cá está, ok, assim, pipeta, maravilhoso, e pode utilizar então à noite para acalmar a pele, isto deve ser fantástico, com a pele sensíveis. Porta 24, estamos a chegar ao fim, ah, haha, eu já sei o que é que isto é, marca de, what are you under, e este é o centelha 4% dark spot go away serum, eu já me cruzei com isto tantas vezes, tantas, tantas vezes, isto é basicamente um serum, basicamente com as manchas da pele, principalmente com as manchas pós-acno, portanto, aquelas manchas, não são as manchas do sol, são as manchas pós-acno, e também obviamente tem centelha asiática que ajuda a acalmar, mas bem, isto especificamente é bom para manchas pós-breakouts, mas acho que também poderá ajudar com manchas de sol, anyways, temos um tamanho full size, a what are you under, e são 30 ml. Ok, por fim, chegámos à porta 25, e acabamos com um creme full size, da I'm From, já vi este creme mil vezes, eu acho que é um dos cremes mais vendidos, na verdade, do Stylevana, eu tenho a máscara, e acho ótimo, o creme nunca experimentei, este é então da marca I'm From, que é a marca do Cleansing Balm, que eu estou a utilizar neste momento, tudo fica fantástico, e este é o Rice Cream, eu acho que ele é um bocado mais pós-peso, portanto vai ser bom para ser creme de noite, e isto realmente está na categoria de cremes de noite, é um creme full size, o packaging é muito luxuoso de vidro, e a textura supostamente é um bocadinho mais pós-peso, deixem-me lá abrir aqui só para perceber, é um bocadinho mais pós-peso, sem dúvida que eu sei que, claramente vejo que não é uma textura em gel creme, é um bocadinho mais pós-pesa, mas será fantástico para a noite, ele acima de tudo é um creme anti-edate, parece-me super bem, e chegámos então ao nosso último dia, e como todos os produtos deste calendário, mais um produto full size. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, obviamente como sempre quero saber aí embaixo nos comentários, qual é que foi a vossa opinião em relação ao calendário, gostaram ou não gostaram, eu devo dizer como minha opinião mesmo sincera, mais uma vez este calendário está fantástico, o ano passado eu já achei um dos melhores, se não o melhor calendário do ano, este ano obviamente é o primeiro que eu estou a abrir, portanto não posso já dizer isto, mas literalmente todos os produtos são full size, temos uma boa mistura de produtos de dia, produtos de noite em termos de skin care, temos também maquilhagem, portanto temos aqui uma boa panopla de produtos coreanos, os produtos coreanos são na minha opinião os melhores produtos, principalmente skin care, tudo produtos full size, e até na maquilhagem temos uma caixa que tem dois produtos full size, acho que em termos do que pagam para o que têm, está fantástico, não temos produtos repetidos, não temos produtos também estúpidos, está fantástico, e que eu não poderia ter escolhido melhor, sinceramente acho que está maravilhoso, todas as marcas eu conheço, nem que seja tipo a linha, e acho que está absolutamente maravilhoso, se estava a pensar em fazer uma encomenda de skin care, tipo aquelas encomendas grandes de skin care coreano, se calhar pensei nisto, porque se calhar até vos compensa, espero muito que tenham gostado, obviamente quero sempre saber abaixo nos comentários as vossas opiniões, espero que tenham gostado do vídeo, e não se esqueçam de se inscrever para ter o canal, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.